É, fala aí galera, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de agradecer pelos mais de 70 mil inscritos. Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão gratificante é chegar nessa marca e foi tudo graças a vocês, então muito obrigado. Sei que eu já agradeci no Twitter, já agradeci aqui na aba comunidade, mas enfim, muito obrigado de novo aí galera. Vocês são muito top mano, cê é louco, cê é louco. E cara, acho que vocês também perceberam que eu tô tentando manter uma certa frequência aqui no canal, só que não é fácil porque eu sou um otário mano. Eu sou basicamente o maior otário da fase da Terra, porque eu fico basicamente a noite inteira acordado, eu vou dormir 4 e meia da manhã. E eu tenho aula, eu vou pra aula, tá ligado? Então tipo, eu vou dormir as 4 e meia da manhã, tenho que acordar às 7 horas. Por que eu fico acordado a noite inteira? Você me pergunta, é basicamente eu fico jogando videogame e assistindo anime. No outro dia eu basicamente durmo a tarde inteira, então esse tempo que eu teria pra gravar vídeos eu passo dormindo, desculpa, mas eu sou um vagabundo cara, eu sou um vagabundo. E eu sei que não são hábitos saudáveis, tipo, não faça isso, tá ligado? Eu provavelmente não vou viver até os 20 pra contar a história, então tamo aí né, tamo aí. Mas enfim, era só mais esse recado aí que eu queria dar. E cara, pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de um carinha muito sensacional, muito incrível aqui no YouTube BR. Wow, Wolf falando de YouTuber BR, que milagre tá acontecendo. Hoje eu tô aqui pra falar do Hulk BR, mano, e é, vamos falar do Hulk BR. Você provavelmente deve conhecer ele daqueles vídeos de Roblox e tals, e do vídeo que o Horachinho fez, dos vídeos de Sonic dele, que não faz o menor sentido que é entre nós, os vídeos de Sonic dele são, não, minto, os vídeos de Sonic dele são obras-primas pro YouTube, velho. Eu não sei nem como descrever a qualidade daquele conteúdo. Fifi, você tá vendo aqui ó, os modos de segurança, que é uma foto de Sonic. Ai meu Deus, eu não gosto de tempo. Mas enfim, mano, pro vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar o quão infantil o canal do Hulk BR se tornou nesses últimos dias. O quão ele tá fazendo conteúdo, wow, muito family friendly, cara. E eu vou mostrar algumas thumbs pra vocês, eu vou reagir algumas thumbs aí com vocês. E você vai falar, wow, o Wolf vai criticar thumbnails apelativas do Hulk BR? Quanta hipocrisia, Wolf. Você usou um hentai na thumb do seu vídeo de história. Você já usa thumbnails apelativas há muito tempo e você vai criticar o cara que faz isso? Tudo bem, tudo bem. Eu vou admitir aqui, eu uso algumas thumbnails apelativas, eu uso alguns títulos meio clickbait. Mas eu considero isso normal, tipo, basicamente qualquer youtuber faz, tá ligado? E não tem problema você fazer isso, eu pessoalmente acho que não tem problema. Porém, porém, o conteúdo do Hulk BR, ele é um conteúdo voltado pro público infantil. E cara, você não tem como negar isso, mano. Eu quero que você tente negar que o Hulk BR não é conteúdo infantil. Porque olha o jeito que esse cara fala. E aí, galerinha? Eu sou o Hulk BR, bem-vindos a mais um vlog. E hoje eu estou aqui... Então é basicamente tudo pra atrair um público infantil, um público bem infantil mesmo. As últimas thumbnails que ele tá usando são realmente um tanto quanto... Eu não sei, eu não sei nem o que descrever, cara. Mas enfim, vamos começar aqui, mano. Vamos reagir algumas thumbnails do Hulk BR. Oh, yeah! A primeira que eu quero reagir aqui com vocês é esse aqui. Bebê do Sonic.exe foi atropelado, o Hulk BR. E daí tá tipo o Sonic esmagado pelo pneu do carro. E beleza, tá ligado? Suave, suave. Tá ali o Sonic esmagado, ok? Tudo bem. Mas cara, as últimas thumbnails que ele vem usando nas últimas semanas, eu tô... Eu tô tipo meio... Que... 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 Que esse cara tá fazendo, tá ligado? O cara enlouqueceu completamente. As animações do Five Nights atroféries mais engraçadas. Wow! E a thumbnail, cara, tem o Fox The Pirate, literalmente comendo a chica do Five Nights atroféries. Cara, Hulk, 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 um recadinho pra tu. Você pode fazer o que você quiser, cara. Mas por favor, não mexa com o Five Nights atroféries, mano. Eu cresci vendo história dessa coisa. Eu cresci vendo teoria desses caras. Tipo, Golden Freddy, a mordida de 87. E você vai, você vai arruinar a minha infância? Botando o Fox The Pirate comendo a chica. Então, vamos pra outra thumb, mano. As animações de super-heróis mais engraçadas. Se rir, perde. E eu não tô nem usando, cara. Eu não sei o que comentar desse cara, porque... Literalmente, literalmente, tem o Superman. Mano, olha isso, olha isso. Como... Como esse cara... Mano, o conteúdo do cara é literalmente pra crianças de aproximadamente uns 10 anos. Não sei se quem tem mais de 10 anos assiste o Hulk.br. E o cara coloca uma thumbnail do Superman chupando a buceta da Mulher Maravilha. E a Supergirl quicando no saco dele, véi. Enquanto eles vão... Qual é desse cara, mano? O cara, tipo, enlouqueceu. Ele chegou um dia... Ah, eu vou usar a thumbnail apelativa aqui. Tô nem aí pro meu público infantil. Tô nem aí. Yeah, vamos lá. Uhul. E, cara, essa última thumb que eu quero mostrar aqui... Eu não vou poder mostrar ela sem estar censurada. Porque isso aqui... Isso aqui eu acho que é a gota d'água, cara. Literalmente, tem o Charles Zard. Mulher cuspeito de fora. O que esse cara tá pensando da vida, mano? Eu não faço a menor ideia. Ah, mas beleza, cara. Beleza. De novo. De novo. Eu não tô criticando aqui quem usa thumbnail apelativa. Ou quem usa título pra chamar atenção. Porque eu mesmo faço isso. E criticar isso seria de alguma forma hipócrita na minha visão. Só que esse Hulk.br, cara. O Hulk.br, ele vai em um nível totalmente diferente. Eu tô falando, esse cara tem os pacotes de expansão. Ele tá jogando com eles, tá ligado? Porque, mano, o canal dele é voltado pra um público infantil. É voltado pra crianças. E se você discorda disso, é só você olhar alguns comentários dos vídeos dele. O público dele é majoritariamente infantil. E esse é o verdadeiro problema dele fazer tudo isso, tá ligado? Esse é o verdadeiro problema dele usar esse tipo de thumbnail. E se fosse só as thumbnails, se você olhar os vídeos dele, você vai ver que o conteúdo pode ser ainda mais sexual do que as próprias thumbnails. Então o que é essa? Ela apareceu atrás dele. O que que vai acontecer? Uhul! Ih! Ih! É um animatronic! Eita! Ha, 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 ha! Eu já perdi já nesse primeiro vídeo. Eu tô rindo já. O que que é isso? Meu Deus! Não faça isso! O Sonic é safado, gente, desse jeito. Meu Deus! Eu não vou falar nada. Então deixa eu ver se eu entendi. Você tem um público que é totalmente infantil. E você usa thumbnails muito, muito apelativos. Tipo esse aqui já tá em um nível completamente diferente. Seu conteúdo é um tanto quanto explícito pra menores. E é aí que tá o verdadeiro problema. Aí que tá, mano. Você tá expondo crianças a esse tipo de conteúdo. A esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que você pode ser criticado. Tipo, mano, what the f... E aí que tá exatamente o ponto da minha crítica. Seu conteúdo, o seu canal inteiro é baseado pra crianças. Você faz um personagem pra crianças. Você tenta envolver crianças. E quando você faz esse tipo de conteúdo, você tá expondo essas crianças, tá ligado? Então, é o seguinte, cara. Eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra a sua pessoa. Mas eu acho que isso é uma coisa que você merece ser criticado. O mínimo que você tem que fazer é rever os seus conceitos, tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Sei lá. Tenta fazer um conteúdo menos... Menos explícito. Eu não sei. Eu não sei, cara. Mas eu só queria que você revesse mesmo os seus conceitos e tal. Porque isso não é pra criança, cara. Isso não é pra criança. Bom, mas no fim do dia, pra tentar resumir tudo que eu falei aqui. É basicamente o Hulk.br. Expondo crianças é um conteúdo que é quase chegando no pornográfico, cara. E isso realmente é muito preocupante pra mim, tá ligado? Porque, mano... What the fuck? Não faz o menor sentido, cara, expor crianças desse jeito. É nojento, mano. É basicamente nojento. Mas, enfim... Basicamente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram, não esquece aí de deixar o like. De compartilhar o vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Porque eu acho que essa situação, ela merece um pouco de publicidade. Um pouco de atenção mais séria mesmo. Mas, no mais, eu acho que era isso. Então, deixa o like aí se você curtiu o vídeo. Se é novo aqui, por favor, se inscreve aí. E muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.